Item 4, processo 48.539.01.2012.91. Resultado da audiência pública 42 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à proposta de resolução normativa que altera disposições sobre as garantias financeiras associadas à liquidação do mercado de curto prazo, no âmbito da CCE, de que trata a resolução normativa 622 de 2014, e da audiência pública 43 de 2014, que visa obter subsídios para a proposta de resolução normativa que dispõe sobre a divulgação de informações associadas à comercialização no âmbito da CCE. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 13 de setembro de 2012, a ANEL deliberou a abertura da AP 7212, com vista a acolher subsídios e proposta de aprimoramento na metodologia de garantias para a liquidação financeira do mercado de curto prazo, no âmbito da CCE. Em 27 de 11 de 12, como resultado da AP, a ANEL deliberou pela abertura da AP 10212, com vista a acolher subsídios e proposta de resolução normativa que altera a metodologia de cálculo das garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo, e estabelece critérios e condições para efetivação de registros e contratos de compra e venda de energia no âmbito da CCE, Como resultado da AP 102, em 21 de 12, a ANEL decidiu aprovar a resolução normativa 531 de 13. Em 27 de 6 de 13, a ANEL deliberou pela abertura da AP 67 de 13 para acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições atinentes à instituição de limite operacional e ingressos de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. Em 23 de 7 de 13, com resultado da AP 67, a ANEL aprovou a resolução normativa 571, que estabelece critérios e condições para o credenciamento de instituições financeiras no âmbito da CCE, altera a resolução 531 de 12. E, na mesma ocasião, deliberou para reabrir a AP 67 de 13, com início do prazo para enfio de contribuições em 25 de 7 de 13, termo 40 dias após a divulgação da lista de instituições financeiras credenciada pela CCE, para atuar no processo de garantia financeira do mercado de curto prazo com realização de reunião presencial em data estimada de 20 dias após a divulgação da referida lista de instituição financeira. Em 4 de setembro de 13, a CCE solicitou prorrogação de 30 dias do prazo de divulgação da lista de instituições financeiras de que tratam o parágrafo 3º do artigo 2º da resolução 571. Em 17 de 9 de 13, a ANEL aprovou a prorrogação do prazo para que a CCE promover a divulgação das listas de instituições financeiras credenciadas para a participação do processo de garantia financeira relativa às operações de compra e venda do âmbito do MCP. Em 23 de 10 de 13, a CCE solicitou postergação da implantação da segunda fase, limite de operacionais das garantias financeiras de janeiro para julho de 14, e a prorrogação do prazo para a assinatura do acordo operacional com as instituições financeiras e respectiva a divulgação dos agentes. Em 26 de 11 de 13, a ANEL aprovou a prorrogação do prazo até 3 de 12 de 13 para a CCE promover a divulgação das listas de instituições financeiras credenciadas para a participação desse processo de garantias financeiras. Em 20 de 12 de 13, a CCE informou ter firmado em 17 de 12 os acordos operacionais com bancos Bradesco, BTG Pactual, Deutsche Bank, Itaú Banko, Safra e Santander, divulgados aos agentes no SAI da CCE. Em 20 de 16 de 14, a SRM 100 apresentou análise das contribuições recebidas no âmbito da reabertura da AP 67 de 13. Em 4 de 8 de 14, a SRM apresentou suas considerações acerca das manifestações apresentadas pela CCE, a PINIA, a BRAS e a BIAP, após o prazo de contribuições da AP 67 de 14. Em 19 de 8 de 14, como resultado da AP 67 de 13, a ANEL aprovou a resolução normativa 622, que dispõe sobre as garantias financeiras e efetivação dos registros validados de contrato associada à comercialização no âmbito da CCE, e a instalação da AP 42 e 43, ambos de 14, para colher subsídios e aprimoramento do regulamento das garantias financeiras associadas à liquidação financeira do MCP por meio de automotização do processo de homologação dos contratos e para aprimoramento dos meganismos para divulgação de informações, respectivamente. Em 30 de junho de 15, a SRM apresentou análise das contribuições recebidas no âmbito das APs 42 e 43. Em 18 de agosto de 15, a ANEL decidiu, primeiro, suspender até a expedição de nova disciplina para a ANEL a exigibilidade do disposto do artigo 30 da resolução 622 e 14. Também decidiu até que se torne exigível a constituição de limites operacionais que trata a resolução 622, os agendas da CCE proponentes ou habilitados à comercialização varejista devem constituir garantia financeira equivalente ao limite operacional mediante 1. Contratação de carta-fiança com prazo de vencimento de 30, 60 e 90 dias, aportando mensalmente nova carta-fiança com vencimento para 90 dias. Ou outros ativos financeiros aceitam e assegurados pelo agente de liquidação desde que permita mesmo o sistemário de limite operacional, notadamente a possibilidade de execução fracionada mensal e também a constituição de garantia financeira nos termos referidos os itens 2 que devem ser informados pelo agente de liquidação à CCE. Inscrito na reunião pública ordinária do dia 29 de 6 de 16, o processo foi retirado de pauta. É o relatório, tem uma apresentação técnica que será feita pelo... Pelo Otávio. Tá. Desce a serrinha. Bom dia. Então, eu vou apresentar o resultado das análises de contribuições das audiências 42 e 43, que tratam da automatização do processo de homologação do registro de contratos e o mecanismo de divulgação de informações. O doutor Juroso já apresentou um relatório bem detalhado dos fatos. Eu vou só mencionar aqui, por último, o resultado da audiência 67, que apresentou uma proposta de estabelecimento dos limites operacionais e a definição de critérios para calcular o risco associado às exposições financeiras no mercado de curto prazo de cada agente. Quando o fechamento daquela audiência, a CEM à época se manifestou lá por meio das notas técnicas 63 e 74. Entendíamos à época que a proposta inicial merecia alterações. A diretoria decidiu que essas alterações propostas pela área técnica fossem submetidas a essas audiências, as respectivas 42 e 43. E decidiu também que o assunto que já havia tratado na 67 já poderia ser aprovado. Então, foi estabelecido lá a implantação dos limites operacionais, consolidando também a resolução 531, que tratava da efetivação dos registros de contratos. Então, a gente destaca aqui os princípios que foram adotados nessa alteração proposta, no âmbito da 67, que julgamos pertinente e, inclusive, já está consignada quando da aprovação da 62.2, era que o risco de mercado deveria ser avaliado pelos próprios agentes. Uma vez que a opção de escolha, em uma relação bilateral, a escolha da contraparte é de livre opção. Então, associado a isso, tem que estar a assunção da responsabilidade, vinculada à escolha da relação bilateral da contraparte. Então, também associada à questão do risco de mercado, na época, a proposta inicial era que se calculasse, que a CCA fizesse um cálculo do risco de exposição dos agentes no MCP, a ANEL decidiu por entender que os agentes que deveriam fazer essa avaliação. E, vinculado a isso, entendíamos também que deveria ser provido o maior incentivo à contratação prudente, à eficiência de maturidade do mercado. E o mecanismo que daria esse incentivo seria aprimorar o que havia inicialmente aprovado por meio da 531, que é a homologação do registro em toda a cadeia de comercialização. Atualmente, a resolução é restrita ao primeiro nível. E, para que os agentes pudessem avaliar melhor as suas contrapartes, também entendemos que deveria ser provida uma ferramenta para reduzir a simetria de informações dos agentes que facultativamente escolhessem participar do cadastro positivo. Então, a título de ilustração, a gente faz o seguinte exemplo, considerando as regras vingentes. Então, situação hipotética com três indivíduos, na situação que o indivíduo 1 emite um cheque em favor do indivíduo 2, e o indivíduo 2 emite um cheque em favor do 1 terceiro. Ambos realizam o depósito desse cheque no banco na data D, e o saldo em conta corrente dos três é zero. Nenhum tem um recurso disponível para a compensação desse cheque. Considerando a regra vigente aprovada pela resolução 622, aplicando a um sistema de compensação de cheques, o resultado seria que o indivíduo 2 teria seu cheque devolvido, por falta de fundo do primeiro indivíduo, entretanto, o terceiro indivíduo teria o cheque compensado. O banco informaria esse déficit em um saldo na conta corrente, e ainda, considerando o critério de rateio de inadimplência no mercado, é como se esse banco ainda pudesse ratear esse déficit com todos os correntistas credores do banco, do respectivo banco. Então, a proposta é simplesmente avaliar se existe saldo suficiente, para que o cheque pode ser compensado ou não. Entrando nas contribuições, a gente recebeu 32 contribuições de 16 instituições, a gente classificou essas contribuições, aquelas que são a favor e aquelas que são contrárias, a proposta de homologação do registro em toda a cadeia. Dentre as contribuições que foram contrárias, as alegações são as de que a proposta estaria aumentando a insegurança jurídica, argumentam que na relação bilateral da cadeia de comercialização não existe nexo causal ou responsabilidade solidária, alegam também que estaríamos aumentando o risco sistêmico do mercado, que estaríamos aumentando o custo de transação, e que o custo e benefício da proposta não se compensam. Dentre as contribuições a favor, ao contrário do que foi alegado pelas associações, grande parte ali que são contrárias à proposta, eles entendem que não há óbito jurídico, que a norma vigente, de certa forma, é condescendente com as práticas indesejáveis, e que a energia comercializada em qualquer nível da cadeia não existe distinção. Então, eu vou passar um pouco sobre as questões alegadas de forma contrária à proposta encaminhada. A gente solicitou uma manifestação da Procuradoria que opinou pela viabilidade jurídica, por meio do parecer 497 de 2014. A gente entende, a gente já havia se manifestado, tanto lá na audiência 67, que a resolução vigente, ela é potencialmente, a insegurança jurídica é potencialmente maior que a proposta de automação da homologação do registro. Atualmente, inclusive, existe um risco operacional aí na atuação da CCE. A gente tem conhecimento que a resolução 622, ela tem uma previsão de que a CCE pode atuar em qualquer nível da cadeia. Entretanto, a gente tem conhecimento de que nunca, nunca houve essa atuação. Então, a gente entende também que a proposta, ela elimina, se não elimina, ela mentiga bastante a possibilidade de fraude ou conluio, ou a criação de um respaldo físico ou financeiro, fictício, na liquidação do mercado de curto prazo. A gente enxerga também algumas contradições nas contribuições encaminhadas. Os agentes, eles defendem que a CCE mantenha a prerrogativa de poder atuar em qualquer nível da cadeia, entretanto, a gente vê isso como de forma subjetiva e discricionária. Então, a simples automação desse processo, em tese, não poderia ser alegada uma questão de insegurança jurídica. No nosso entendimento, a proposta, ela reduz o risco sistêmico, em contrapartida, ela tem um aumento do risco diversificável, mas o risco diversificável, ele é passível de gestão por parte dos agentes, por meio de constituição das garantias, avaliação de crédito da contraparte, diversificação do portfólio. E, na redução desse risco, a gente entende que os custos associados também reduzem. A gente tem conhecimento, por exemplo, quando os agentes percebem que vai ocorrer uma grande inadimplência no mercado, a gente verifica grandes deságios na venda de energia. Então, o deságio é um custo. E é um custo sistêmico, porque isso aí não tem controle. Entrando na questão da audiência 43, o cadastro positivo foi instituído pela lei 12.414 de 2011, regulamentado pelo decreto 7.829 de 2012. Ele consiste num banco de dados em que são armazenados informações financeiras de pagamento relativas às operações de crédito, obrigações, adimplidas ou em andamento. Então, é uma ferramenta facultativa prevista em lei que permite que seja avaliado o risco de crédito das empresas cadastradas. Então, também permite a redução da simetria de informações entre os agentes do mercado. A norma prevê um estabelecimento de convênio entre a CCA e o gestor do cadastro positivo. Hoje, atualmente, a gente tem o Serasa e o SPC. E, na norma, também tem uma previsão das disposições mínimas que devem estar estabelecidas nesse convênio. Não houve maiores contestações com relação a essa proposta. Foram 27 contribuições de 10 instituições. Grande parte das contribuições já estavam previstas. Está previsto na lei que o cadastro é voluntário. Solicitaram que as informações que fossem disponibilizadas no cadastro fossem escolhidas de forma individualmente. Havia uma previsão inicial de que a gente escolhesse um bloco de informações, mas a gente acatou a proposta de individualizar as informações que poderiam ser divulgadas. E solicitaram também que a ANEL ou a CCA fosse a gestora do banco de dados. A gente não acatou porque a gente entende que as empresas o Serasa ou o SPC já possuem bastante expertise no mercado e também existem informações que não são só de comercialização. Então, a gente não acatou essa proposta. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. Tratam-se de resultados de duas audiências públicas que foram objeto de análise da Procuradoria por meio dos pareceres 497-2014 e 314-2015. O parecer 497 opinou pela possibilidade jurídica da não efetivação do registro de contratos se estender a toda a cadeia de comercialização. A proposta de normatização apresentada não contraria as regras postas sobre laço na comercialização de energia elétrica. Ao contrário, a proposta fortalece a garantia de que a comercialização do insumo estará sempre lastreada por energia existente, aproximando a regulação das diretrizes constantes do artigo segundo, inciso primeiro do decreto 5.163-2014. Já o parecer 314, opinou pela possibilidade jurídica de instituição de penalidade administrativa para as fontes de cadastro positivo em caso de reiterado descumprimento de suas obrigações, desde que sejam concessionários, permissionários autorizados de serviços ou instalações de energia elétrica. Assim, a Procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores diretores, eu acho que a apresentação tanto do Otávio como a fala da Procuradoria nos deixaria muito tranquilos para fazer essa aprovação. Porém, quando da retirada na semana passada, ou retrasada desse processo da pauta foi em função da solicitação até da CCE que gostaria de conversar um pouco mais sobre o processo. Entendemos que eu acho que um dos princípios básicos da agência é o diálogo, a tentativa de a gente chegar a um consenso. Porém, nesse caso, eu observo que a SRM fez o trabalho de casa e é um trabalho que já vem de longa data. Nós já temos uma proposta pronta. Então, eu acho que nesse caso específico o melhor é encerrar as duas audiências públicas e a gente reabriria por um prazo apenas de um mês para o intercâmbio documental já da proposta da minuto de resolução. Nós não acrescentaríamos nada de novo. É aquela proposta de minuto para ver se tem realmente, conforme suscitou em uma outra reunião comigo, a CCLA gostaria de colocar alguns outros pontos. Então, nós fomos bastante claros que seriam pontos, alguma coisa nova, não aquilo que nós já tínhamos discutido. Nós não íamos rediscutir a proposta porque essa teve um período muito grande de discussão. Apenas algum ajuste na resolução. Então, a minha proposta, eu vou direto ao dispositivo, não vou ler porque eu acho que foi bastante claro a apresentação. Então, dois postos e considerando do que consta o processo, voto por encerrar as audiências públicas 42 e 43 de 2014, cujo resultado está consubstanciado na nota TEC 102 de 30 de 6 de 2015, ou seja, já faz algum tempo, e aprovar a minuto de resolução normativa anexa que dispõe sobre as garantias financeiras, a homologação de registros validados de contrato e a divulgação de informações por meio de cadastro positivo, associado à comercialização na CCE, e submeter a referida proposta de resolução normativa à nova audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com início dia 7 e término dia 8 de agosto, com vista, agora em 2016, com vista, a obter subsídio e proposta de eventuais ajustes que assegurem a efetividade da disposição da norma. É o voto. Em discussão. aqui, só um detalhe aqui do encaminhamento, porque eu entendi então que nós estamos submetendo essa versão da resolução à audiência pública nesse tercâmbio documental, como você bem explicou. Eu acho que talvez não fosse o caso então de aprovar a minuto de resolução, de submeter a minuto de resolução. Certo? É, porque, na verdade... que nós estamos submetendo, nós estamos de acordo com ela, mas não... É porque... Aprovar parece que ela está valendo. É porque ela é o resultado... É, está certo. É porque ela é o resultado das duas audiências públicas. Mas tudo bem, é submeter mesmo. Eu acho que é melhor submeter a minuto de resolução. É isso mesmo. Ok. Em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por encerrar as audiências públicas 42 e 43 de 2014. O resultado está consubstanciado na nota técnica 102 de 2015 SRM de 30 de junho de 2015 e submeter a minuta de resolução normativa anexa que dispõe sobre as garantias financeiras e homologação dos registros validados de cadastro e a divulgação das informações por meio de cadastro positivo associada à comercialização na CCE. Essa nova audiência então para submeter essa minuta à nova audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com início em 7 de julho e término em 8 de agosto de 2016 com vistas a colher subsídio a propostas da eventual ajustes que assegurem a efetividade dos dispositivos da norma. Como foi bem esclarecido está submetendo então objetivamente a minuta de resolução que foi proposta pela área e com a nota técnica mencionada. Próximo item.